Música Música Mas é isso aí gente Tá entardecendo aqui Nossa cansa Música Pessoal tudo bom Segunda-feira Estou na orla Estou Aproveitando A segunda tarde Dá pra vocês verem Como está o Está bem Movimentada Sol está quente Está bem Movimentada a orla A segunda tarde Fim 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 Tchau, tchau. Tchau. Lindo, né, gente? Maravilha. Maravilha. Pessoal, já estão desmanchando a árvore de Natal. Olha para vocês verem, está dando um paralaxe, né? Mas estão desmanchando. Tchau, tchau. Aqui é a Guilhermina, muito conhecida a Feirinha da Guilhermina. Dá para vocês verem. É segunda-feira, mas está movimentada porque essa época é época de muita gente aqui na praia, gente. Pessoal. 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 Olha para vocês verem Muita gente E a Guilhermina Hoje é uma segunda-feira Dia 8 De janeiro de 24 É isso aí pessoal Tá dando reflexo Vê se agora eu consigo Mas é isso aí gente Praia Grande É um dia lindo hoje É isso aí 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 É o Boqueirão Saímos da Guilhermina Muito bem vigiado pessoal Policiamento Olha que maravilha Maravilha gente É isso aí 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 Maravilha 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 gente Maravilha 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 Boca Boca tá seca Estamos encerrando esse conteúdo aqui em praia grande maravilha né pessoal estamos encerrando o conteúdo hoje é dia 8 de janeiro estamos terminando não esqueça de acessar o canal programa descobridor dá um like se inscrevam ok e ficam com as imagens olha pra vocês verem e aí e aí e aí Olha pessoal, entardecer em Praia Grande. Maravilha, entardecer aqui é maravilhoso, é isso aí. Maravilha, entardecer aqui é maravilhoso. Maravilha, entardecer aqui é maravilhoso. Maravilha, entardecer aqui é maravilhoso. Maravilha, entardecer aqui é maravilha. 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 Maravilha.